E aí galera, estamos descendo aqui, não sei se a gente vai conseguir ir lá mostrar, mas vamos ver se a gente mostra um pouco. Mas olha aqui como é que tá aqui no hotel aqui. Que que é isso? Vocês pensam que é 24 horas galera. Aí vocês estão trocando a água né, agora fica bem quente. O pessoal andando nesses negocinho aqui, eu não sei quanto deve ser, mas eu vou ver. Os meninos com certeza agora tá com dinheiro, vai querer né. E aí galera, hoje é tênis aqui, ó nóis. Mostrando aí. Aí pessoal, o que eu falei ó, o pessoal que eu falei aqui que tinha até farmácia né. Eu olhei pra vocês terem noção, vocês não precisam sair daqui pra nada. Restaurante, tem pizzaria, né. Tem tudo. Lanchonete. Tem gente que tá na recepção, tem até uma enfermaria. Ali aqui ó, os meninos sentam aqui pra esperar. Ah, eu vi o preço ali daqui, o negócio que a minha passou, os meninos vão brincar. Acho que é 12 reais 20 minutos ou 20... Uma coisa assim, mas parece que sai... Não, é 20 reais 12 minutos. Ah, eles até esqueci já, mas eles vão andar. Aí vai sair 15 reais. Pra cada um se comprar, pra cada um comprar um né. Aí vai sair 15, essa é a promoção. Olha como é que tá legal aqui, gente. É dentro do hotel mesmo. A gente vai sair lá, lá fora, lá. Aqui tem uma pracinha na frente, tem uma conveniência ali na frente ali. A gente foi lá, comprou uma toca. Galera, a entrada aqui tá muito linda aqui do hotel aqui. Outra vez que a gente veio, a gente filmou lá, lá da frente, lá e mostrando pra vocês aí. E tem no vídeo aí. Aí ó, Feliz Natal aí, pra você que estiver vendo esse vídeo aí, né. Muito legal aqui. É o Riviera, Riviera Park. Aqui, só essa parte já tá muito iluminada. Muito bonita aqui. E com certeza, lá na outra praça, lá no centro, lá perto dos brinquedos, vai tá bonito também. A gente vai descer lá, os trenzinhos tá ali, né. Até o vídeo aí do ano passado aí, nessa mesma época aí. A gente filmou aqui, eu falei, a gente vai tá, olha os pedaques nesse Riviera aí e tal. Falei, não sei se eu falei no vídeo, mas eu falei no dia. A gente tá aqui hoje. Tamo aí, tamo gostando ali na frente ali ó. Vou dar um zoom aqui pra vocês. A conveniência ali, você já precisa comprar um Guaraná, um refrigerante, qualquer coisa, né. Tem um Guaraná refrigerante, uma coisa. Um suco, tá ali. Tem tudo ali, açaí, tem muita coisa aqui perto. E é isso aí. Gente, chegamos aqui no centro agora aqui. O centro que eu falo aqui é onde tem a praça, tem os brinquedos, né. Tá maravilhoso, é super ar, hein. O pessoal de Caldas aqui superou, tá top. Eu vou mostrar pra vocês. E aí galera, tamo aqui então na praça aqui que tá uma beleza. Nossa amiga Henrique Preto tá cantando ali, ó. Oi, Henrique. Do Varandas Grill. Que é cheio de móveis rústicos aqui pra vocês aí, ó. Vou mostrar pra vocês. E olha que coisa maravilhosa, galera. Só que vocês vão ver daqui um pouco que tá mais linda ainda. Eles superaram muito mesmo. Muito, tá muito lindo, viu galera. Muito top mesmo. É galera. Agora a gente vai mostrar pra vocês ali, ó. Mas tá bonito, ó isso aqui, gente. Que que é isso? Bonito demais, gente. Bonito demais. Vou mostrar pra vocês ali como que tá aquela principal ali, ó. Onde entra com o parque ali, galera. Muito top, viu. O que você tá achando da iluminação aqui de Caldas, gente? Você tá falando do nosso? É! O que que você tá achando? Muito lindo. Esse ano tá mais bonito do ano passado. Mais bonito do ano passado, né. Gente, tem vídeo do ano passado aí no canal. Só ir lá e ver. Agora eu vou mostrar pra vocês ali, a frente ali. Tá top demais. Dá conta. Já se inscreve aí, deixa o seu like, curte, compartilha. Mostrando pra vocês aqui Caldas novas. Olá galera. Vamos mostrando aqui, ó. Já vamos chegando aqui, ó. Estamos de frente, aquela roda gigante. Ali é o parque, né. Ali é o parque. Aqui se você quiser tomar um sorvete americano, olha lá, ó. Olha lá, a casquinha 6, o top 7. O sorvete americano tá aqui. Tem o açaí também. Gente, eu tomo aqui, é muito bom. Né. Vou mostrar pra vocês aí. Mostrando pra vocês. Aqui nessa esquina, galera, tem muita diversidade aqui de comida. Olha só quem que eu encontrei. Meu parceiro Popó. Eu encontro muita gente, mas agora eu encontrei o melhor dos melhores. Acabei de encontrar um amigo meu aí, tava falando. Aqui, ó. Tem infinidade aqui de coisas que vocês quiserem vir aqui. A esquina aqui, ó. Infinito sabor aqui, ó. Tem muita coisa ali dentro ali. Panelinha. Tem comida japonesa também. Com gosta, né. E agora vamos chegando aqui na parte iluminada. Rapaz, eu encontro gente, hein, gente. Você tá doido. Eu tava lá na Argentina esse dia pra trás. Topei com o Sinibado. Agora eu topei com o Popó ali. Ei, você tá doido, rapaz. Aí, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou chegar e não vou cortar, não. Vou mostrar pra vocês aqui como é que tá. Como é que tá top isso aqui, galera. Almoçando pra lá. Lá, 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 lá. Se você seguir aqui, galera, ó. Que é o ponto do café aqui. Lá na frente é o McDonald's. Aí você vem vindo, que já é o parque. E olha que top que tá isso aqui, galera. Que top. Você tá doido. Mostrando pra vocês verem como é que tem a iluminação. Tá maravilhoso, viu? Maravilhoso. E trenzinho aqui, ó. Esse trenzinho aqui é mato, viu? Mato, mas mato mesmo. Tem demais. Tem mais do que habitante. Tanto que tem. Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Curte, compartilha. Já se inscreve aí. Muita gente vê os vídeos aí e não tá se inscrevendo. Dá essa força aí. Aí, galera. Estamos aqui na partimentação aqui. Tem a feirinha aqui também que vende roupa, alguma coisa assim, né? Pijama. E é isso aí. Vamos tá andando aí. Começar esse vídeo aí. Mostrar pra vocês aí. Como é que foi nosso dia hoje, né? E é isso. Muita coisa boa aqui, galera. Muita coisa boa. Olha lá. E é isso aí, ó. No mais, curte, compartilhe. Se inscreva no canal. Tamo junto, viu? Tamo junto mesmo. Se inscreve aí. Deixa seu like. Tamo aqui. Galera, quem lembra ali do vídeo que eu fiz que eles estavam fechados? Hoje estão abertos. E eu vou experimentar aqui. Tem um arroz carreteiro. E eu acho que vou experimentar um piqui. Vê se dá pra ver direitinho. Vê se dá aí. Vou experimentar um piqui, ó. Ia ser muito mais coisa. Mas eu quis só experimentar um piquizinho. Ela tá fazendo a marmita ali. Como é que é o seu nome? Ana Paula. Ana Paula. Já tá seguindo ali, gente, tá? Já foi inscrito. Aqui, ó. Tem salada. É top. É que é comida regional aqui. Fica difícil por causa da luz. Comida regional. Segue as lá. E é isso aí. Vou experimentar e falar pra vocês. Hora de a gente experimentar. Eu vou experimentar o carreteiro primeiro, que tá lindo e tá muito cheiroso. Muito bom. O frango com piqui. O frango com piqui agora. O frango com piqui. É meio diferente. Sim. Não claro que é ruim, não. Parece uma pastinha, né? Eu sou bom de garfo. É. Eu tô ruim. Cuidado. Rapaz. Eu como. Tome, viu? Tenta comer ou tem que experimentar? Vai. Tem que experimentar, Beleza? Eu? Eu não. Eu não tenho que ter, não. Mas é bom. Agora. Esse é o piqui do Goiás. Aqui na... Comida regional. Ponto sem. Arruba. Né? O arruba deles aí. É. Vou falar um negócio pra vocês. O piqui... É um trem diferente. Assim, eu como. Mas... Esse arroz que tá divino, viu? Só vim cá que é toque. Tamo junto, galera. Hoje eu experimentei. Valeu. Tchau. 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 Tchau.